Eu não quero me envolver, mas vou fazer por prazer Só pra tu ficar assim de quatro correndo atrás de mim Eu vou te dominar e fazer você pirar Sei que eu tenho esse poder de mandar em você Eu não quero me envolver, mas vou fazer por prazer Só pra tu ficar assim de quatro correndo atrás de mim Eu vou te dominar e fazer você pirar Sei que eu tenho esse poder de mandar em você A poderosa chegou só pra te matar de desejo Te deixar tarado sem nem dar um beijo Eu vou fazer você comer na minha mão Quando eu te domar não vai ter perdão A poderosa chegou só pra te matar de desejo Te deixar tarado sem nem dar um beijo Eu vou fazer você comer na minha mão Quando eu te domar não vai ter perdão Quando eu te domar não vai ter perdão Eu não quero me envolver, mas vou fazer por prazer Só pra tu ficar assim de quatro correndo atrás de mim Eu vou te dominar e fazer você pirar Sei que eu tenho esse poder de mandar em você Eu não quero me envolver, mas vou fazer por prazer Só pra tu ficar assim de quatro correndo atrás de mim Eu vou te dominar e fazer você pirar Sei que eu tenho esse poder de mandar em você A poderosa chegou só pra te matar de desejo Te deixar tarado sem nem dar um beijo Eu vou fazer você comer na minha mão Quando eu te domar não vai ter perdão A poderosa chegou só pra te matar de desejo Te deixar tarado sem nem dar um beijo Eu vou fazer você pirar Eu vou fazer você comer na minha mão Quando eu te domar não vai ter perdão Quando eu te domar não vai ter perdão Quando eu te domar não vai ter perdão